Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez na hora do episódio, não faço ideia, 220 de Bleach. Como é que vai rolar aqui? Porque assim, Ikako perdeu, tá? Isso foi bem surpreendente, como eu falei no episódio passado, eu tava pensando que ia ser uma coisa, que é o famoso clichêzão, né? Tipo, ah, aparecem os vilões, e aí os mocinhos conseguem enfrentar, e aí vem vilões mais fortes e tal, mas não, o Ikako perdeu. Interessante isso, e destruíram um dos pilares. Vai impactar essa destruição do pilar? Pode ser, tipo, só um bait? Tipo, ah, não é o pilar verdadeiro, é um pilar falso, enfim. Ou destruindo um não afeta os outros, enfim, vamos ver tudo direitinho aqui nesse episódio, que esse episódio parece que vai ser interessantíssimo, mas antes, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, se vocês me ajudam bastante, meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir o OPC, e também, se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal, fica à vontade, que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados. E todo mundo fechou? Sem relação, bora lá, para o React! Possível. Não pode ser. Pode. Ikako! Espere um pouco aí. Como você vai conseguir vencer a outra no oponente que derrotou o Ikako? Eu vou dele achar um jeito, saia da frente! Se ficar no meu caminho, vou passar por cima de você! Não seja estúpido, e eu me indica, por favor, tente se acalma. Calma a boca! Eu só deixo eu sair da frente! O que aconteceu? Ele é muito receitoso para um quinto no comando. Eu sei que ele precisa de repouso, mas ele precisa se controlar, e juro! Simplesmente desculpado, ele vai ficar bem. E tem mais uma coisa. Se um dos pinais de destruir, então... É, afeto e... O asco, talvez. Isso é um dos pinais de destruir, mas ele está começando a reaparecer. Isso é bom. Nós queremos parar esse processo de algum modo. Esse cara é cazinha como se estivesse ocultando algum tipo de poder escondido. Mas ele não corroborou. Muito bem. Muito bem. Se ele está morto, eu acho que isso não importa mais. Não estou rápido. Hum... Que diferença de sabordo? Está se precipitando um pouco, não acho? Eu deveria ser aquele que decide esse supor para você. E eu estou respirando um pouco, não é? Foi o que você falou. Ai. 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 Boa. Boa. Uuuu. Se você quer viver eu mostro que o mesmo que você está escondendo. Mostre. Agora me diga que entendeu. Me diga, você vai morrer se não disser. O que está acontecendo? Acho que estou escolhendo algum tipo de poder. Eu não acredito. E se eu tivesse, eu não desperdiçaria em alguém tão fraco. Isso aqui é verdade como você. Não diga. É que eu estou pensando em que é? Não. Ah, tá. Limitada. A Orihime aqui seria perfeita, porque ela rejeita o pilar. Tá bom. O cara tomou um baita de um socão e está rindo. Ok, essa luta parece que vai ser interessante. Capitão, respeita. Eu queria dizer, foi bem fraco, cachorrinho. De qualquer modo, foi um belo som. Não tão bom quanto deu. Prove, isso é o que eu chamo de... Soco real. Soco real, realmente. Olha como ele pega. Olha como ele pega. Como ele pega a espada dele. Tucs, isso é pálido, gente. Metal. Parece que eu sou um palito de dente. Ele ficou enorme. Agora, por que ele ficou enorme? O efeito da voz dele é da hora. Você já teve duas chances, então eu toda vez que eu falo. São as homens do lado de baixo, para o céu. Meu Deus do céu. Ele só não pode destruir aqueles trecos lá. Que desgraçado. Ele tá pior agora do que era de cima. Ah, claro. E se ele tivesse acertado, a gente teria que morrido. Que jeito eu vou lá? Vamos, sabe? Desse jeito aí. Eu quero lutar com esse cara. Se você quer fugir, faça isso sozinho. Eu não vou sair daqui. Você tá lá louco. E quando você vai lutar com o cara, você não pode ajudar a deixar minha vez. Ou será que você aguentou? Ou ele te entendeu tanto assim? Você tem algum poder secreto que está nos contendo? É claro que não. Não tem nada a esconder. Então, acabou. Você ainda tem. Espera. Ali está mesmo esses incentivos. Pesado. Por algum motivo eu lembrei de uma cena de um videogame. Careta. Ele tentou o cara. É forte o capital ou não? A cena do videogame que eu tava querendo dizer é tipo, é um cara acho que de quatro braços, tá caindo um meteoro enorme, ele segura um meteoro com os quatro braços dele, quem souber dessa cena aí me avisa e de que jogo que é, se é que é um jogo. Eu também. Deixa ele fazer esse serviço. Você vai ser uma testemunha pessoal do que nosso capitão é feito. Poxa, consegui levantar o cara e arremessar, eu acho que ele não tem pote. Seus erradinhos, vocês têm a vontade de se colocar aí e desafiar onde, Marga? É tão inacreditável. Isso me faz ferrer em você já. Bum. 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 Da hora... Coba... É uma luta de Vegas Earth. Ele se voou do soco dele. Vral! Não! É um sinto mesmo. Eu achei que iria passar a espadão. Vral! 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 Boa amiga! Respeito! Tem algum lado aqui? Isso é impossível! Quem é você? Ah, você está cego. Eu acho que esqueci de me apresentar. Meu nome é Sashiko Mapura Eu sou o cartão do Sérgio Esquadrão de Cifreiros e Longs E envergonhado que estou levando gentil. Você está certo? Eu não sou nada do seu verecido. Caraca, velho! Vocês tem noção de quão bom o nível de luta está ultimamente? Igual eu falei, mano, sei lá, mudou alguma coisa, mas não é possível. Ah! Vem piedade! É melhor assim. Eu não acho que me importa se foi a cidade real ou a réplica que foi destruída. O Sérgio Esquadrão vai ficar no vermelho pro resto do ano fiscal. O Capitão não vai deixar o Esquadrão ficar com a conta. Ele vai pagar no próprio bolso por qualquer plano que eles possam ter causado durante a operação. Esse é o tipo de líder que o Capitão Kumagura é. Isso é mesmo verdade? A gente está certo. Nem tanto não por mais que me guardar. É isso. Mas se isso não se acordou, se qualquer coisa que você liberar será imediatamente dedutido em seus salários. E você não destruiu nada até agora? Ah, cara. Estou achando que foi bom termos chegado lá até. Yeah. Sinistro isso, tá? Sinistro. Sinistro demais. Cara, isso foi ótimo Eu sou o que você fez A bancária dele e as suas são diferentes Ou a dois de um dia em casa Mas... Você achou que nós não sabemos sobre isso? Você é um idiota Eu acho que eu não vou contar nada no seu cartão Mas eu quero que você pense muito bem sobre isso, cara Você foi o único nos quatro E permitiu que seu pilar fosse destruído Seu trabalho era simplesmente para o destino Você sabe o que vai? Porque você não deu melhor E sua prerrogativa foi morrer Mantendo sua força escondida Mas nunca Nunca ao custo de falhar em sua missão Você não pode colocar seu orgulho Luiz Na frente de completar os objetivos do seu esquadrão Enquanto você for membro dos três esquadrões De vários acordes Suas ordens serão de unidade Mesmo que esse menino passar por cima do seu orgulho próprio Você nunca será um líder definitivo A menos que esteja disposto a aceitar isso Tome esse sermão aí de graça Mas ele está certo Toma O que você entende, seu jorna? Que está agindo como um tipo de feteiro e empato? Estava convencido Se você morresse Alguém iria tomar automaticamente o seu lugar Então você luta com suas consequências tão importadas Espera um pouquinho aí Você não pode ficar falando assim Quem foi que disse que eu luta com suas consequências tão importadas E quer dizer que você pega êxito Acho que eu vou errar Qual o título de seja Vamos lutar aí agora Seu desgraçado Por que você o atacou de frente quando estava machucado? Você pode explicar isso? Atacado de frente não significaria nada Especialmente se você acabasse sendo esmagado Faz o que for necessário para vencer Mesmo que os inimigos fugiram ou cercaram o inimigo Eu não posso fazer isso Eu não vou continuar com a luta tão covarde Quem não acha o jeito de ficar mais forte Se você exige em ter as coisas nos seus termos É melhor se esforçar Quando você luta com o inimigo Você tem que vencer Mesmo que você morra no processo É isso que significa se não tem verdadeiro consigo mesmo Surdo? É porque ele escutou e está metendo nesse louco? Ih, e agora? Acabou seus quatro parceiros E aí? Você que vai vir agora? Então venha Cara, eu gostei desse episódio O único problema sim é que o Pilar foi destruído Mas teve um motivo E teve até uma discussão sobre isso Interessantíssimo E legal que participou um capitão Que é do tipo Se um tenente acabar não ganhando Tem o capitão ainda para dar uma retaguarda Então assim, é muito louco a Bankai dele Gostei bastante desse samurai enorme aí E como eu falei, mano A qualidade está muito diferente Ela está muito boa Não sei o que aconteceu aqui E se aconteceu alguma coisa Mas a qualidade está muito boa O que eu quero dizer de luta De, por exemplo, execução O cara foi executado ali O cara literalmente foi executado Ele estava meio que de joelho ali E... Brão Interessante Gostei Muito legal Gostei bastante Só tem que ver esse negócio do Pilar A única coisa é isso Tudo bem, tem o limite ali Mas beleza Destrói o limite A cidade se recompõe de novo Ou seja É só todo mundo focar aqueles Negócio pretinho Que limitam o negócio Acabou Enfim Vamos ver o que vai acontecer No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falei Até mais Tchau